Assim que você se muda, a sua zona de segurança provavelmente é a sua casa. É a sua casa, que é ali onde você se sente seguro para ir. Talvez assim que você se muda, você não começa a ir muito longe, você não quer pegar um ônibus, você não quer ir para muito longe porque você não conhece região, você não sabe onde é seguro ir. Então o que você começa fazendo? Você começa explorando a vizinhança. Você começa explorando a vizinhança. Então você vai no vizinho, você pergunta como é, você dá uma volta no quarteirão com medo de se perder, com o GPS estar no celular ali para você não se perder. Por quê? Porque a sua zona de segurança, ela é em volta da sua casa. Aos poucos você vai conhecendo o seu quarteirão, você vai visitar um parque, você vai visitar um lugar mais longe, você vai num shopping diferente e o que começa a acontecer com a sua zona de segurança? Ela começa a expandir. Ela começa a expandir pouco a pouco. Mas como que você faz para expandir a sua zona de segurança? Você começa a andar próximo dela. E aqui é onde a maioria das pessoas tem estratégias ineficientes ou tende a falhar e desistir, porque ela quer começar alguma coisa muito longe da zona de segurança dela. Como assim? Ela hoje faz zero minutos de caminhada. Hoje a zona de segurança dela é uma caminhada de zero minutos, porque ela não faz nada. E ela quer ir para uma caminhada, ela parte para uma caminhada de 30 minutos. Quão distante da zona de segurança dela essa caminhada está hoje? Então eu até marquei ali na imagem. 30 minutos de caminhada está talvez distante demais da sua zona de segurança, onde você não precisa ir logo no começo. Então o que você pode pensar é assim, como que eu, como que eu crio novos hábitos próximo da minha zona de segurança, ao redor da minha zona de segurança? Por quê? Porque com o passar do tempo essa zona de segurança vai expandindo. Então você pode começar com mini hábitos. O que são esses mini hábitos? 5 minutos de caminhada. Quão próximos 5 minutos de caminhada? Uma volta no quarteirão. Quão próximo isso está da sua zona de segurança?